Pra vocês aí ó, a agonia do cole quando ele fica o teipinho preso, olha como ele fica É assim gente ó, nós deixamos ele no teipinho preso, porque a mamãe dele foi gravar vídeo, olha aí ó Aí a gente tem que acalmar ele, temos que acalmar, fazer uma massagem nele Porque ele fica muito alegre, aí ele quer machucar a mamãe, quer machucar o papai Calma, 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 é muito ansioso, porque ele fica assim, calma, calma, calma garoto, calma É ansioso o bebê da mamãe, calma, calma, é ansioso, só calma, é ansioso demais, eu fico muito ansioso Calma, 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 pronto, relaxou, relaxou, se acalmou, se acalmou, se acalmou, meu bebê Calma, 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 não esquece de curtir, comentar, deixar o like Vamos, cole, entra, deixa o like, tá bom, gente? Deixa o like pra fortalecer o canalzinho do cole Vem cole, vamos entrar, meu Tchau, tchau